Você sabia que o maior porta-aviões da Segunda Guerra Mundial foi destruído antes mesmo de sua primeira missão? Após a humilhante derrota na Batalha de Midwin, os japoneses converteram o terceiro coração da classe Yamato, o maior navio de guerra uma vez já construído até então, em um porta-aviões, que seria chamado Destinan. O projeto era monstruoso. Este não seria só o maior, mas também o mais poderoso porta-aviões já construído até aquela data. No entanto, foi afundado por apenas 4 torpedos de um submarino em sua primeira viagem. Mas como que o maior porta-aviões da guerra seria destruído antes mesmo de sua primeira missão? E se ele era tão poderoso como que foi afundado por apenas 4 torpedos? Conheça a triste história do super porta-aviões Shinano. Mas antes, não esqueça do like para ajudar no crescimento do canal. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, os japoneses acreditavam que as batalhas navais seriam decididas pelos poderosos canhões dos encoraçados. Tanto que iniciaram planos para a construção do maior navio de guerra do mundo, a classe Yamato. Em 1940, com dois navios dessa classe já em estado final de produção, se iniciou a construção de um terceiro coração dessa classe. Estas novas embarcações tinham tudo para dominarem os mares, mas havia um grande problema. A era dos encoraçados havia acabado, dando lugar para a era dos porta-aviões. E os japoneses ainda não tinham se tocado disso. Foi somente após a catastrófica derrota na Batalha de Midwin que os japoneses finalmente se deram conta de que o porta-aviões seria a arma decisiva nas batalhas navais. Uma aeronave chegava muito mais longe do que qualquer tiro de canhão, e o Japão promoveu uma mudança drástica na sua política de construção de navios de guerra, dando foco aos porta-aviões. Foi então que eles decidiram converter o terceiro navio da classe Yamato, que já estava com seu casco pronto, em um porta-aviões. A conversão não seria nada fácil, e somente no final de 1942 que conseguiram terminar o projeto e as plantas para a conversão do navio. O objetivo dos japoneses era convertê-lo em um super porta-aviões muito semelhante ao Taiho, tanto que a sua ponte de comando seria praticamente copiada. A construção do terceiro navio da classe Yamato foi retomada no inverno de 1943, e a sua previsão de entrega seria em janeiro de 1945. A sua construção foi mantida no maior sigilo possível, tanto que os trabalhadores poderiam ser severamente punidos se mencionassem a existência do navio, e eram submetidos a jornadas muito desgastantes de trabalho. A sua construção foi feita na doca número 6 da base naval de Yokosuka, que foi construída especificamente para a construção dos coraçados da classe Yamato. No dia 1º de junho de 1944, o navio receberia o nome de Shinano, uma província do centro do Japão, e poucos dias depois, os japoneses seriam vergonhosamente derrotados na Batalha do Mar das Filipinas. O seu novíssimo porta-aviões, Taiho, foi destruído, e a construção do Shinano foi acelerada, e o seu prazo seria adiantado para outubro daquele ano. Os japoneses não tinham como contratar novos funcionários, e tiveram que forçar os seus atuais trabalhadores. Em outubro daquele ano, os americanos já estavam investindo sobre as Filipinas. Os japoneses queriam que o Shinano chegasse de surpresa durante a batalha, aparecendo do nada e atacando a frota inimiga, colocando medo nos americanos. E o navio estava quase pronto, mas o projeto tinha tudo para dar errado. O seu projeto era monstruoso. O Shinano possuía um comprimento máximo de 265 metros, e pesava um pouco mais de 71 mil toneladas. Em comparação, o super porta-aviões americano da classe Essex pesava apenas 31 mil toneladas. E a classe Midway, cerca de 51 mil toneladas. O seu deslocamento de 62 mil toneladas de água o tornava o maior porta-aviões uma vez já construído até então. A sua propulsão era a mesma de seus irmãos, que contavam com 12 caldeiras que impulsionavam 4 conjuntos de turbina a vapor. A sua autonomia máxima era de 19 mil quilômetros, e tinha uma velocidade máxima de 28 nós, o equivalente a 52 quilômetros. Um pouco mais lento que a classe Essex. A sua tripulação era de 2.400 membros. E apesar de gigante, poderia transportar apenas 47 aeronaves. Entre elas, os caças A6M-5, os bombardeiros D-4Y, os torpedeiros B-6N e as aeronaves de reconhecimento C-6N. O Shinano era o único porta-aviões junto ao Taiho que era capaz de transportar o revolucionário bombardeiro de mergulho e torpedeiro B-7A. Mas o Taiho afundou antes que essa aeronave pudesse ficar pronta, e o Shinano nunca recebeu seus próprios aviões. Portanto, ela não pôde ser usada em porta-aviões. Apesar de carregar pouquíssimas aeronaves para o seu tamanho, o seu diferencial era o armamento antiaéreo. Ele vinha equipado com oito metralhadoras duplas de 12.7 milímetros, e 35 canhões triplos de 25 milímetros, e também 12 lançadores de foguetes antiaéreos de 120 milímetros. Em comparação, era muito mais armado que o Taiho. O Shinano apresentava um converse totalmente blindado, com uma espessura de 75 milímetros. Isso foi planejado para que o porta-aviões pudesse receber impactos de bombas e ainda continuar operando. Algo que tiveram que aprender em Midway, e a armadura da correia variava entre os 400 milímetros e os 160 milímetros. Como seu casco já estava praticamente pronto, herdou boa parte da armadura do projeto original. Ou seja, levando em consideração o fim do Yamato, seriam necessários múltiplos acertos de bombas e torpedos para afundá-lo. No papel, o Shinano era fortemente armado e muito bem protegido. Seria um oponente formidável para os americanos. Mas ele seria único por conta de ser da classe Yamato. Os japoneses estavam pensando em expandir a sua frota com os porta-aviões da classe Uryo e Taiho. Hipoteticamente, se o Japão focasse sua produção em apenas um super porta-aviões, os japoneses teriam uma frota de navios da classe Taiho e apenas um Shinano. Portanto, é importante destacar que não podemos pensar no que os japoneses poderiam ter feito se tivessem vários porta-aviões da classe Yamato, já que ele era único. Após a Batalha do Mar das Filipinas, os americanos conseguiram novas bases para atacarem o Japão com seus B-29. Os ataques se tornaram constantes e ameaçavam a base naval de Yokosuka, onde o Shinano estava sendo construído no maior sigilo. O prazo para ficar pronto em outubro atrasou, e os japoneses só conseguiram terminá-lo no mês seguinte. Já tinha-se passado a Batalha do Golfo de Leite, e o sonho dos japoneses de usar o Shinano nas Filipinas foi destruído. No dia 19, o porta-aviões foi comissionado. No entanto, a pressa em terminá-lo no prazo resultou em uma mão de obra mal executada e uma construção muito mal feita. Aliás, quando foi dado como pronto, faltava ainda muita coisa. A maioria de suas portas e estanques nem tinham sido instaladas. Os testes de ar do compartimento não foram feitos, e ainda havia buracos nas antepadas dos compartimentos, deixando espaço livre para cabos elétricos e tubos de ventilação não lacrados. Além disso, a rede de incêndio e os sistemas de salvamento careciam de bombas. Ela não era capaz de bombear água com rapidez suficiente no caso de uma inundação. Era um autêntico barril de bólvora flutuante, assim como o Taiho. Com o receio de seu novo porta-aviões ser destruído no porto pelos ataques dos B-29, os japoneses decidiram enviar o Shinano para a base naval de Kure, mais ao oeste, onde os B-29 não conseguiam alcançar. O comando do navio ficaria a cargo de Abe Toshio. Abe sabia que seu porta-aviões ainda não estava pronto para partir, e tentou convencer seus superiores de que ele ainda precisava de reparos, mas foi negado. No dia 28 de novembro, o Shinano partiu para a Kure. De suas 12 caldeiras, apenas 8 estavam funcionando. A sua escolta seria formada por 3 destroyers, todos da classe Kageru, e não teriam nenhum apoio aéreo. Uma curiosidade, para aqueles que conhecem o Enterprise, que ficou famoso por lutar em toda a guerra e sobreviver, Poyuki Kaze, uma das escotas, também teria a mesma história. Ele lutou nas primeiras campanhas da guerra, e em Midway, em Guadalcanal, na Batalha do Mar das Filipinas, e a sua última missão seria na Operação Tengô, e sobreviveria à guerra. Abe partiu com uma tripulação de 2.175 homens, e 300 trabalhadores que estavam realizando reparos durante a viagem. O Shinano estava carregando 50 bombas oca, e 6 barcos suicidas tinham, E por conta de ter um terço de suas caldeiras fora de ação, o Shinano só poderia navegar a uma velocidade reduzida de 20 nons. Poucas horas depois da partida, o submarino americano, que estava navegando próximo das águas japonesas, avistaria o gigantesco porta-aviões. Os japoneses perceberam o submarino, e o encararam apenas como uma isca. Portanto, continuaram seu caminho rumo ao sul. O submarino americano era o Archerfish, comandado por Joseph Enright. O porta-aviões que avistou era diferente de qualquer outro que já viu, e não queria perdê-lo de vista, pois estava determinado a destruí-lo. O Shinano decidiu fugir do submarino usando a sua velocidade de 20 nons para o sul, se distanciando um pouco do caminho de Kure. O Archerfish decidiu segui-lo, mas não conseguiria atingir uma velocidade superior a 19 nons. E em pouco tempo, incapaz de o acompanhar, o submarino perdeu o porta-aviões de vista, mas ele decidiu continuar o seu curso, em caso de o porta-aviões se voltar novamente para o norte. Pouco tempo depois, uma turbina da sala de máquinas do Shinano estava para superaquecer, e a sua velocidade foi reduzida para 18 nons. O submarino começava a alcançá-lo, mas lentamente. Foi quando os japoneses, acreditando terem se afastado do inimigo, e em seu procedimento de zigue-zague, se direcionaram para o oeste e roubar a Kure, o que o levou direto para o submarino inimigo. Em Wright, agora tinha um alvo gigantesco em mãos. O submarino americano se alinhou para o ataque, se aproximou do porta-aviões, e inclusive, passou por baixo de um dos destroyers, sem ser detectado, e lançou seis torpedos, e fugiu em seguida. Pouco depois, o Shinano seria sacudido pela explosão de quatro torpedos a este bordo, danificando e causando diversas inundações. Apenas quatro torpedos o acertaram, e em teoria, isso não seria suficiente para afundar o gigantesco porta-aviões. Mas o controle de danos foi muito ineficiente, e o porta-aviões não estava totalmente pronto. Qualquer dano interno teria resultados catastróficos. À medida que a água invadia o navio, ele começava a inclinar para este bordo, primeiro para cinco, e depois para dez graus. O navio ainda continuava flutuando. Cerca de uma hora depois, ele estava a treze graus. Às seis da manhã, ele estava numa inclinação de vinte graus, e para aliviar a carga, os japoneses inundaram propositalmente alguns compartimentos a bom bordo. E funcionou por algum tempo, envelando novamente o navio. Segue a imagem dos compartimentos inundados. Em vermelho, aqueles que foram imediatamente inundados pelo impacto dos torpedos. Em laranja, aqueles que foram lentamente inundados com o tempo. E em amarelo, o compartimento que foi propositalmente inundado para compensar a inclinação do navio. Abe estava receoso de ser atacado novamente, e continuou em velocidade máxima, colocando um grande estresse no casco enfraquecido. Não durou muito tempo para que ele inclinasse novamente para este bordo, e dessa vez de forma mais agressiva. A ilha do navio já estava batendo na água. Agora já era claro para todos que o China não afundaria em questão de tempo. Abe, incapaz de dar a ordem de abandonar o navio, disse à tripulação que todos estavam liberados de seus serviços, e que deveriam se salvar. O Shinano afundou um pouco antes das 11 da manhã. Abe e outros oficiais afundaram junto com o navio. E os destroyers de escolta fizeram o possível para resgatar seus sobreviventes. Mas de todos os tripulantes a bordo, 1.455 deles viriam a morrer. E apenas 1.060 se salvaram. Os sobreviventes foram confinados para que ninguém contasse sobre a perda do navio. Este foi o triste fim do maior porta-aviões da Segunda Guerra Mundial, que viria a afundar antes mesmo de sua primeira missão. Após o seu naufrágio, as investigações concluíram que a sua perda foi resultado de um conjunto de fatores, como a má qualidade da construção, a má projeção da blindagem da linha da água, o péssimo controle de danos, o péssimo comando de Abe, e o azar de encontrarem o submarino. Eram tantos erros que não dava para atribuir a culpa a ninguém. Bem, apesar do ceticismo inicial da afirmação de Enright de ter afundado o porta-aviões, ele foi creditado por ter afundado um porta-aviões de 28 mil toneladas. Mas foi somente após a guerra que descobriram qual tinha sido seu verdadeiro alvo, um super porta-aviões da classe Yamato de 71 mil toneladas, o maior já construído na época. O Shinano se tornou o maior navio já afundado por um submarino, o recorde que permanece até hoje. O Shinano foi construído como um super-coraçado, mas depois de Midway, seria convertido em porta-aviões. Como era um projeto difícil, a sua conversão se deu baseada no Taiho, e teoricamente o resultado seria um porta-aviões formidável. Mas o contexto em que ele foi concluído, onde faltava matéria-prima para os japoneses, a derrota na Batalha de uma das Filipinas, e o constante ataque dos B-29, fez do Shinano um porta-aviões cheio de defeitos de fabricação. Mesmo se tivesse sido construído com qualidade, faltava ao Japão superioridade aérea e pilotos experientes, e provavelmente ele teria o mesmo destino de seus irmãos, sendo atacado por centenas de aeronaves, e afundando após dezenas de impactos de bombas e torpedos. Não havia nada que pudesse fazer para transformar o Shinano em uma arma que pudesse fazer a diferença numa batalha. A conjuntura da Guerra do Pacífico no final de 44, era terrível para os japoneses. Mesmo se ele ficasse pronto, sem defeitos de construção, seria destruído rapidamente assim que fosse enviado para uma batalha. Hipoteticamente, se ele tivesse sido usado em 1942, seria praticamente imbatível por um tempo. Não seria destruído pelas bombas dos Dautos, e se um torpedo Mark 13 resolvesse funcionar, causaria pouquíssimos danos. Infelizmente para os japoneses, o Shinano foi apenas um sonho de tentar retomar a ofensiva na guerra. Um plano que tinha tudo para não funcionar. Gostaram desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima.